Assim como no Natal, a Prefeitura de Palmas fez neste ano para Páscoa uma decoração especial aqui no Parque Cezamar. Inauguração foi no dia 13 deste mês. Tem banco diferente, tem urso, tem coelho e também, além dos coelhos de brinquedo, também tem coelho de verdade. O grande problema é que na semana passada, dois brigaram dentro de uma jaula, um ficou muito machucado e segundo nota da Prefeitura, somente ontem eles vieram que recolheram um bichinho para poder cuidar. Isso fez com que muita gente na rede social criticasse a Prefeitura, além também de manifestação de órgãos de defesa de animais. Nós tivemos ciência dessa exposição há uma semana, mais ou menos. Nós recebemos inclusive foto dos nossos curtidores de um coelho que estava com o olho machucado. A partir disso a gente entrou em contato com a Polícia Ambiental, fizemos a denúncia, entramos em contato com o CRMV também e por último a gente entrou em contato com a Fiscalização Ambiental do Estado. E a resposta que nós tivemos é que a comissão organizadora dessa exposição, aqui do Parque Cezamar, foi notificada pelo CRMV e tiveram um prazo de 30 dias para terminar com a exposição. Acontece que num prazo de 30 dias, esses coelhos aí machucados vão morrer, a ação tem que ser imediata. Entendi. Vocês tiveram algum relato, ouviram algum relato de outros casos, além desse coelho do olho machucado? Sim, já é o terceiro caso que a gente recebe, né? Recebemos um vídeo inclusive ontem de um coelho que estava aparentemente com a pata fraturada, ele estava prostrado. As pessoas tentavam mexer com ele, ele não se mexia. E também teve um outro relato de um que teve a orelha deslocada porque foi puxado por criança. Os animais estão ficando aqui dentro dessa casa que é climatizada, tem um ar-condicionado, ração para os bichos. Segundo um dos funcionários aqui do parque, a briga dentre os coelhos aconteceu porque tinha muito macho no local. Bom, primeiro o que a gente gostaria era que fossem retirados todos os animais, porque a gente acha totalmente cruel e desnecessário. Não é bonitinho a exposição com animais vivos, é sem necessidade. Então nós gostaríamos que os animais fossem retirados e a gente também gostaria de saber para onde foi levado esses animais que estavam machucados. Porque também não é só questão de vir aqui e tirar, a gente quer saber para onde eles foram destinados, né? E o que vai ser feito com esses animais depois que forem retirados daqui. Vocês estão pensando em relação a fazer alguma manifestação, alguma moção, vocês já pensaram em alguma coisa nesse sentido? Sim, hoje à noite a gente está marcado para se reunir aqui. A gente está fazendo a publicação em redes sociais e quanto mais pessoas vierem para ajudar e dar uma força nessa causa, que animal não é brinquedo. Exposições com animal não é legal.